O assassino de Marielle morava no condomínio de Bolsonaro e da familícia. Marielle vive! E quem mandou matar Marielle, eu espero que o governo federal encontre. E agora nós vamos ao Rio de Janeiro com o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu tenho ouvido alguns deputados aqui do PT, da esquerda, lamentando pelo aniversário de cinco anos da morte de Marielle e falando a respeito da questão da milícia do Rio de Janeiro. E eu quero me somar a eles, porque de fato a milícia não pode ser tolerada, muito menos no governo federal. Há uma ministra do turismo ligada à milícia no Rio de Janeiro. Essa ministra, Daniela Carneiro, ela tem relação profunda com a milícia de Belfort Roche, da Baixada Fluminense. E até agora nenhuma providência foi tomada com relação a isso. Por isso eu digo para vocês, essa semana nós vamos instalar as comissões e é nosso papel convocar a ministra do turismo nas comissões, na Comissão de Segurança Pública, para que ela possa prestar esclarecimentos sobre esse fato, sobre sua relação com a milícia. E falando em comissões, eu venho aqui também para fazer um esclarecimento a população, que muitos nos perguntam, com relação a CPMI do 8 de janeiro. Por que ela é automática e não foi instalada até agora? Por que a comissão parlamentar de inquérito, mista no caso, que é do Congresso Nacional, ela precisa de uma sessão do Congresso Nacional? E ela é vinculada, não é discricionária como na Câmara ou no Senado, em que fica a critério do presidente da Casa instalar. No caso da comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro, ela será instalada. Só que ainda não houve uma sessão do Congresso Nacional para leitura desse protocolo de instalação. Mas nesse período em que não há uma sessão do Congresso Nacional, o que está acontecendo? Lula e seu desgoverno está ganhando tempo para subornar deputados para retirarem as assinaturas. Nós temos até agora 192 assinaturas de deputados, 35 de senadores. Eram necessárias 171 de deputados e 23 e 27 senadores. Quatro retiraram até agora. Mas nós já conseguimos mais. Conseguimos mais sete. Só que eles não estão dando mole. Eles estão oferecendo 60 milhões do orçamento secreto. E essa semana, como divulgou o Estadão, Lula está abrindo a porteira de cargos à União Brasil e ao MDB para ganhar aliados e barrar CPI. Eu não entendo que medo é esse que Lula tem dessa CPMI, deputado Alberto Fraga. O que ele tem a esconder? É uma CPMI que vem para apurar a verdade, para esclarecer fatos, para punir vândalos e absorver inocentes. E ver se o governo federal tem negligência, se foi oportunismo para que aquilo acontecesse e fosse uma cortina de fumaça para todos os malfeitos do seu desgoverno, inclusive a milícia do turismo. Obrigado. Ok, deputado.